O versículo de hoje, do dia 7 de janeiro, diz assim Diz o tolo em seu coração Fechou Diz o tolo em seu coração Deus não existe Está escrito no Salmo 14, versículo 1 Promessa do dia Deus é real A Sara vai ler pra nós Algumas pessoas acham tão espertas, tão superiores a tão fortes Que até pensam que pode controlar suas próprias vidas Mas a verdade é que só Jesus pode dar a verdade e a paz O amor e a alegria, porque ele é o autor da vida O rei dos reis, o príncipe da paz Não seja tolo, faça a escolha certa Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Que lindo! Olha só, aí devocional não é pra gente pensar, pra gente meditar Ah, pra gente ir lá na Bíblia Aí o versículo fala assim Diz o tolo em seu coração Vou fazer uma pergunta, quem sabe responder, levanta a mão O que quer dizer tolo? Bobo Uma pessoa que não pensa direito Louco Louco Desobediente Chato Tonto Que faz maldade Pode falar Que não sabe nada Que não sabe nada Bobo Verdade A palavra tolo quer dizer todas essas coisas E quando o tolo fala em seu coração Deus não existe? Ele é uma pessoa inteligente? Não Não Ele é uma pessoa esperta? Não De jeito nenhum Ao contrário, ele é uma pessoa o que? Chata Chata Tola Ele é uma pessoa Doida Ele é uma pessoa É Maluca Piradinho Piradinho Sabe essas pessoas tolas? Geralmente elas são pessoas metidas Fulgantes Orgulhosas Aí no versículo fala assim Que ela pensa que Deus não existe Porque ela acha que ele é suficiente Que ele é superior Que a Sarah leu aqui pra nós Que ele acha que vai encontrar o amor E a verdadeira alegria Vai conseguir? Não Porque o mundo é triste E o desafio E o que diz que a gente está triste A gente conhece a palavra A gente conhece a vida A gente vai Vai ficar livre Com os problemas? Não Porque é um desafio Mas quando a gente lê a Bíblia Deus me encontra A Bíblia E a Bíblia E a Bíblia Traz paz Traz promessas De que as coisas vão passar De que a gente vai crescer De que a gente vai superar Aquele desafio Na escola a gente não tem desafio? Tem Não tem aquela matéria difícil? Aham Não tem Aquela pessoa que às vezes pega no pé da gente E coloca a perigo na gente? Aí o que a gente faz? Ficar com raiva daquela pessoa? Não 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 O povo ficaria Mas nós que temos Jesus no nosso coração O que a gente faz? A gente ora por ela A gente abraça Não é? É A gente vê que a pessoa está triste Por quê? Porque ela não conhece a palavra E um conselho pessoal Que tem o pisco de Uli nessa caminhada Às vezes a pessoa recebeu Jesus A pessoa Jesus como Senhor e Salvador na vida dele Aí ele pensa assim Eu sou o melhor Deus me ama mais do que o meu coleguinha Que não conhece Jesus Não pode E isso é arrogância Não é? Ser orgulho Ser soberba Então a gente tem que ser humilde Como Jesus foi Humilde Jesus não era rei? É Não era não Ele é Deus É Mas ele era uma pessoa simples Ele tratava bem as pessoas Quando alguém chegava lá Aqueles fariseus hipócritas Chegava e falava com ele Você está desobedecendo a lei? Jesus brigava com eles? Hum... não Acabou o meu tempo Então nós vamos orar Então viu o que é devocional? É por aí Vamos orar A oração do dia de hoje Do versículo Diz assim Olha que bonitinho Vareta Ah que legal Está orando Amado Deus Quando olho a minha volta E vejo tudo que foi criado O céu O sol Os animais As pessoas A natureza Posso compreender Que toda criação declara Que o Senhor é Deus Obrigado Senhor Porque o Senhor O Deus criador É o Deus que cuida de mim Que me ama Me ama de maneira Incondicional Aleluia Nós oramos Em nome de Jesus Amém?